Boa tarde para todo mundo Desculpa novamente ter que mudar o horário de vocês E eu já vou pedir desculpa Meu marido está com muita dor de cabeça E por sorte o leão está dormindo agora Mas talvez eu tenha que dar aula com o leão junto Ou talvez tenha que terminar um pouco antes E dor de cabeça eu sei que eu não consigo São duas coisas que eu não aguento na minha vida Cólica menstrual e enxaqueca É algo que eu tenho, eu tomo sim remédio químico E de preferência na veia, que é o que eu prefiro Passar logo Ele bebe bastante água, mais do que eu Ele bebe muita água Mas faz tempo que ele está, até estou meio preocupada Porque faz bastante tempo, né? Tomar a AstraZeneca, cumprir uma cartilha de pirulha As reações são fortes Que horror! Bom, eu como amamento, né? Quando eu for tomar a vacina, eu tenho que tomar a Coronavac É a mais indicada, né? Não sei se é isso, Amanda Porque faz muito tempo mesmo Faz mais de um mês Que ele anda com dor de cabeça, né? Eu até falei pra ele que ele tem que ir no médico pra ver isso Que dor de cabeça não é brincadeira, né? Não é tão... Assim, começa fraco Vai ficando forte Ele toma remédio, dá uma aliviada Mas nunca passa Como eu vejo, tá pior Tá bom? Eu já peço desculpa em relação a isso O que eu ia falar? Ah, é... Quando a gente tem um dia sem aula Parece que dá uma quebra, né? A gente fica meio perdido Não sei se vocês acham isso Mas eu, tanto como aluna Ou como professora Parece que até voltar ao normal Parece que estou voltando às férias Eu não gosto de feriado Por incrível que pareça A gente prefere trabalhar corrido, direto E ter feriado Tipo assim E entrar de férias antes Porque os feriados me deixam muito confusas Eu fico realmente mais molenga Não que essa semana eu não tenha visto nada Tô com um monte de mensagem aqui pra ver Mas porque eu não andei muito bem Um pouco de estresse de retorno aos trabalhos Outros dentinhos do leão estão nascendo Então são várias outras coisinhas Teve uma noite que eu dormi só duas horas Ontem eu dei aula de noite E falei pros alunos que estavam passando mal E estavam precisando comer alguma coisa Aí eu não Eu comi e não aguentei Falei, gente, eu não sei o que que é Daí eles falaram Sra, você não precisa dormir, não? Eu, é, eu acho que eu preciso dormir Porque mesmo falar Gente, eu não conseguia falar Eu tava me embananando inteira pra falar Não saía Palavras, sabe? Eu nem sei como se errei a aula ontem Inclusão Nerd fala, né? O tal feriadão também não foi legal Trabalho em municípios diferentes Uns aderiram e outros não Uma bagunça ao corpo É, no fim você acaba trabalhando mais, né? Meio confuso mesmo, né? Eu tive que dar aula de manhã Mas não a aula de manhã A aula da instituição que eu trabalho FMIU, tá? Perguntinha O que vocês acharam dessa atividade, né? Dessa atividade De fazer o corpo Vocês sentiram dificuldade, facilidade A partir do que vocês já tiveram como introdução O que o Daniel falou pra vocês, né? Que ele até Eu não preciso dar essa aula Que ele já deu, né? Vamos dizer assim O que vocês acharam? Do Varzê anatômico Do Varzê de proporção Eu senti uma dificuldade de posicionar os membros E acertar a posição Porque faz muito tempo que eu não desenho gente de corpo Tem esse detalhe, né? Não sei se mais alguém teve isso A Amanda fala, né? Eu me lasquei porque Pra variar, né? Quis fazer de um ângulo diferente Ótimo Você se arriscou Isso é bacana, né? A gente se lasca mesmo A gente já tava dando aula hoje De figura humana Pros alunos de manhã E eu falei pra eles Gente, se eu for desenhar a figura humana Sendo visto de cima e de baixo Eu ainda travo, né? Assim, eu já desenho faz tempo Dei uma parada, mas Mesmo assim eu dou uma travadinha, né? A gente tem sempre aquele Ou uma posição Ou um Aproveitar que o Salve falou, né? Um membro do corpo Que a gente tem certa dificuldade, né? Além disso Minha grande, grande dificuldade Que eu acho que Talvez se eu treinar hoje em dia Talvez eu consiga Mas Algum tempo atrás eu treinei Animais Meu Deus Gente É o meu karma Minha irmã faz assim Lindíssimo E mesmo que seja pra fazer Poucos traços Mas eu tenho que voltar a treinar Pra ver se vai, né? O Fernando fala, né? O Bromila Tive dificuldade Mas é mais por conta Da falta de inspiração Pra desenhar Ah, isso também acontece Tempo assim Nublado, gente É um desânimo total pra mim Pra ficar embaixo da coberta Vendo o filme E comendo pipoca Hoje em dia, né? Embaixo da coberta Com meu filho Assistindo o Dibri Eu comendo pipoca E ele mamando Tá com o meu marido também Óbvio, né? Não vou descacar com ele Tadinho Quando a gente não tinha o Leão A gente fazia isso, né? O Ayrton fala, né? Dificuldade do corpo masculino Amanda fala, né? Aí me atrapalhei E a Cindy fala, né? Muita dificuldade Passei raiva desenhando Putz, aí é doze Alexa falou, né? Pra mim a parte do corpo Sempre foi a mais difícil Quase não desenho isso Até a Johnny Fesp fala, né? Muita dificuldade em tudo A teoria foi muito pouca Para conseguir fazer Um desenho completo Alguns colegas Já são profissionais Então Pegando esse gancho Assim, a respeito Da teoria, né? A gente vê muitos Livros teóricos Tá? Então, inclusive Foi o que eu falo Para os meus alunos Da FMU, né? É bom ter esses livros? É, sem sombras de dúvida Só que os livros teóricos Eles só funcionam São vão fazer efeito Você só vai aprender Se você colocar ele na prática Né? A teoria de desenho Ela tem que ser composta Né? Ao mesmo tempo Com a prática Tá? Murilo fala, né? Não consegui desenhar Essa semana Tranquilo, tá? Sabe o que fala, né? Eu fiz Eu não consegui responder Ninguém, tá, Murilo? Então Sei lá quantas mensagens aqui Sabe? É, Martins fala Eu fiz o mais simples possível Pramila complementa, né? Eu levei uma semana Para fazer o personagem feminino O que eu odiei, né? Ontem eu acabei fazendo Melhor em poucas horas Tem isso também, tá? Então Aquilo que eu falei Não existe uma regra De quanto tempo Eu tenho que desenhar Realmente não existe Então às vezes Os alunos falam assim Ah, mas ele desenha tão rápido É, porque tem essa prática De desenhar rápido Você tem a prática De desenhar um pouco mais devagar Tá? Então O tempo Ele só vai importar Em relação a Até quando Você tem o prazo De entrega desse trabalho Tá? O Lucas fala, né? O corpo sempre foi difícil Para mim Aí o Sabe fala Tive alguns problemas Para acertar as proporções Do corpo feminino A Pamela fala, né? Eu tive dificuldade Na mão e no pé E principalmente Nas pernas Para falar a verdade O corpo todo É difícil Eu errei muito É, o Sabe fala, né? Falta de prática Mas talvez seja Falta de prática, né? Se a gente desenha Todo dia A gente vai Vai se acostumando É, no meu caso sim É, é o caso de todo mundo Eu acho Eu tava sem desenhar Pelo menos uns 3, 4 anos Então Pois é Eu tive uma A mão ainda tá pesada Ou Eu desenho outras coisas Hoje em dia Não tanto mangá mais Sabe? Tipo Desenho pedra Eu acho que eu tenho Eu tenho um lance De muito dia Eu gostar mais De preferir paisagem Animal também E tal E aí Quando você vai tentar Desenhar de novo Uma parada Tem muito tempo Você não desenhou Não, isso Até não é ruim Sabe, Alexa Porque aí você tá experimentando Outros Saindo da mesmice Quando a gente sai da mesmice Também é gostoso Acho que a gente precisa fazer isso Mas aí você continua Com a prática do desenho Só não do mangá Tá Então isso é bacana Assim Eu sou tipo Salve Assim Faz uns Eu até desenho Mas bem, bem, bem Menos Mas Pra mim faz mais tempo Que eu parei de desenhar Parei em 2014 Praticamente Tá? Agora eu desenho Muito esporadicamente Tô esperando meu filho Crescer pra gente Desenhar na parede 2014, 2015 Foram os últimos anos Que eu realmente Dizia alguma coisa Idem Muito por causa da faculdade Que tava apertando Então eu parei Idem Idem Tá? Igualzinho também Aí a Gisele fala, né Eu fiz o corpo do homem E da mulher Em momentos diferentes E as proporções Que eu utilizei Foram diferentes também Não tem problema Tenho a impressão Que a minha mulher Ficou cabeçuda Mesmo assim entreguei Tá? Aí Homem Mas eu gostei Mais do personagem Feminino Mesmo assim E o Lúcio fala, né Eu fiquei incomodada Que saíram meio flat As figuras E eu acabei Desistindo De ajeitar os pés Tranquilo, tá? É um exercício Tá? É mais pra vocês Pra gente ver Aqui Aquilo que eu comentei, né De analisar O desenho de vocês É Dar algumas dicas No desenho de vocês Tá? Através do desenho de vocês Tete tá falando Antes de apresentar Coloque F5 no drive Pois essa semana Foi corrida Só consegui fazer Ah, tá Farei isso E a Rosana fala Meu desenho ficou parecendo Uma estátua Deuda Aí não entrega Ah, entrega Pode entregar Tranquilo Se vocês forem ver Meu desenho atual Se eu desenhar Eu devia fazer isso, né Vou tentar fazer um desenho Pra semana que vem Tá bom? Vamos ver É só uma coisinha assim Que Quem que falou Não lembro Quem que comentou Que falou que O Ailton, né Falou que teve dificuldade No corpo masculino Isso é normal, gente Ter dificuldade Ou no feminino Ou no masculino No início Por isso que a dica Que eu sempre dou é Desenha o um Desenha o outro também Tá? Pra complementar Então Se você só treina Masculino, masculino, masculino Na hora que você vai fazer Feminino Você não consegue Se você treina Só feminino, feminino Na hora que você vai fazer Masculino Você também não consegue Então é sempre bom Treinar os dois Tá? Meio que simultâneos Assim Tá? Da inspiração Eu falei, né Então Bom, é isso Então Alguém gostaria De fazer mais algum comentário De falar alguma coisa Não? Eu vou compartilhar a tela Vou dar um F5 aqui E Eu não vi os desenhos ainda, tá? O Johnny falou, né Eu só não falo nada Bruno fala Eu já estava estudando o corpo Vendo referências Na anatomia Músculo Então pra mim Foi ok Teve o problema De uma coisa mais grande Com a outra Mas aí eu peguei As proporções mesmo Ok É Alexa Fala, né É Só entreguei o masculino Não tem problema O Johnny fala O que O que Meu Lábio É isso Tá com muita bolinha E fica doendo Ah, você tá com Tipo, afeta Assim Bruno fala, né Mas sinto que ficou muito flat E a Alexia fala, né Só fiz o masculino também Vou tentar fazer feminino hoje O que Meu lábio Acho que é isso, né Dá até vontade de apertar O cachorrinho da Amanda É a parte do meu filho aqui Mas tá dormindo Sim, sei Meu nome não é Johnny Então eu só boto isso Porque é de uma música Ah, Johnny boy Ah, tá bom Na real Eu sou o Kaique Ah, entendi Ah, é bom saber Eu não sabia Não, tudo bem Não tô falando nada Por causa De uma bolinha Que tá no meu lábio Eu não consigo falar direito Porque ela começa a doer muito Será que não é uma afta? Eu odeio aftas Eu acho que sim É, não é Tá com o lábio machucado Vou chechar água com sal aí, Kaique Vê se arder É afta, provavelmente Água morna, né Mas eu também faço Concheche com água e sal Mas eu faço com água morna Vamos lá Ah, eu não compartilhei, né Vocês conseguem visualizar? Sim Obrigada Nesse desenho aqui Tá Vamos pegar assim Da cintura pra cima tá ok Tá Cintura não É Do quadril pra cima tá ok Tá Grande problema De quem que é esse desenho? Só tem a numeração aqui É É um problema e não é um problema, né Porque aí depende do estilo que você for fazer Tá A perna, a panturrilha se você for ver Ela sempre é mais pra cima E aí ela vai afinando Para o tornozelo Tá Então isso Ele ficou como se fosse Tivesse um inchaço na perna inteira, né Então essa parte aqui É arredondada, né Ela tem que estar um pouco mais pra cima Ela tem que estar um pouco mais pra cima E aí ela vai afinando pra cá Principalmente se o desenho for mais puxado para o mangá feminino Tá Aí quanto mais longo, né Mais fina for a perna Assim Mais delicado acaba ficando o desenho Tá E uma coisa que vocês sempre precisam pensar Que vocês podem fazer isso com o corpo de vocês É que mais ou menos do nosso quadril O quadril é isso daqui, ó O quadril é aqui, ó Isso é cintura E isso daqui é quadril, né Então essa minha parte onde termina o fêmur Começa no quadril Minha bacia, né Essa junção Eu consigo sentar E quando eu faço esse movimento O meu tronco, mais ou menos até o meu ombro Um pouco menos Ele vai bater no meu joelho Então pra eu saber Isso é Não vocês medindo Com uma régua Nem matematicamente fazendo, tá Vocês vão ver Visualizar isso E vão fazer por intuição Então daqui até aqui Teria que ser, né Até o meu joelho E aí eu vou pegar mais ou menos Essa mesma medida E vou jogar pra baixo Então eu tenho comprimento da minha perna Então tá faltando perna aqui, né E lembre-se, gente Até no mangá vocês podem extrapolar Né Essa proporção Porque no mangá eles são conhecidos Com pernas compridas Principalmente os mangás femininos Os mangás femininos Eles têm mais Conteúdos pra serem estudados Do que os masculinos Ou o Gekigá Ou o Seinem São um pouco mais realistas Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Da perna com o tronco A panturrilha ali A proporção Que você tá falando No caso Tá diferente No caso Se fosse pra Mangá tipo sujo Seria mais Alongada a perna Sim Sim Exatamente Aqui seria o mesmo caso Tá faltando perna Não falta perna Do quadril até o meu joelho Tá faltando Do meu joelho Até o meu pé Por que eu falo isso? Imagina ele sentado Como os japoneses costumam sentar O calcanhar dele Vai bater aqui E geralmente bate no bumbum Tá? Então Se ele dobrar a perna Ele ficar quase de cócoras Ele Essa perna Vai bater na coxa Tá? Então Do joelho pra baixo Não a perna inteira O movimento Eu super gostei Super achei legal É interessante vocês fazerem Não Uma figura humana Assim Um desenho de mangá Estático Aqui também Ah Olha A Amanda se arriscou Queria fazer com Outra posição Quando a gente faz A cabeça Ela tá sendo visto Meio que de cima Correto? Desculpa De baixo pra cima Isso É né Então Aí nesse caso Eu vou ver pouco Do topo da minha cabeça Aqui Os meus olhos Por mais que eu esteja Franzindo A 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 Podem Estar Nesse sentido Aqui Eles Precisam Estar No sentido Oposto Por que? Né Eu preciso Fazer Puxa Como é que eu Vou Vou abrir Um Como é que Eu Eu já mostro Grava Grava aí Tá gente Fala Sensi Você Não Esquece De Mostrar A A Relação Do Do Costo Das Linhas Tá Na Estrutura Das Linhas Tá Eu vou Mostrar Aqui no Da Amanda Mas Talvez Vocês Não Conseguem Chegar Muito Bem Por isso Que eu Quero Explicar Melhor Então Eu tenho Essa parte Minha Da face Vocês Conseguem Enxergar O movimento Do mouse Às vezes Aparece Tá Eu tenho Esse movimento Circular Correto Que é Da minha face Só que Como eu Estou Fazendo A vista De baixo Para cima A minha Angulação O meu ponto De vista Vai ter que ser Nesse sentido Aqui Estou enfatizando Bem forte Tá Ele tem que ser Nesse formato E não assim Tá Se ele for É que eu esqueci O que é Concavo Convexo Por isso Que eu não estou Me arriscando A falar Se ele for Nesse sentido Estou vendo O meu personagem De cima Para baixo Se ele for Nesse sentido Aqui Como a Amanda Está querendo fazer Sendo visto De baixo Para cima Os meus olhos Vão ficar Um pouquinho Mais caidinhos Para cá E meu nariz Vai ficar Um pouco Mais para cima Pode parecer Que ele não tem Nariz Mas é por conta Da perspectiva Que eu estou Fazendo Em relação A Essa cabeça Vocês conseguiram entender? Sim É Então tá Às vezes eu acho Que eu sou Meio confusa Gente Para explicar Nessa personagem Aqui Amanda Tá 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 vendo Que o pescoço Vem para cá Né E aí Se o pescoço Vem para cá As costas Dela Teria que ter Mais volume Aqui Então o que você fez Foi afinar Demais as costas Que não combina Com o pescoço Tá Ela tem que ter Um pouco mais De volume Aqui Em cima Eu não consigo Ver o seu mouse Sem ser Você tá falando Da personagem De vermelho? Não A loira Ah, beleza Entendi As costas São muito para dentro Né Isso Por conta do pescoço Tá Então se você faz Esse alinhamento Do pescoço Né Na quase Numa diagonal Eu tenho que Dar continuidade A esse volume Tá Eu não sei Se você desenhou A roupa Sem desenhar O corpo antes Foi Então Geralmente Quando a gente Faz isso A gente Acaba pecando Algumas partes Do corpo O exemplo Que eu dou É O pessoal Faz saia Né E aí Joga a perna Em qualquer lugar Aí na hora Que você for Fazer uma sequência Da cintura O quadril Com a perna Não encaixa Ela tá Deslocada Né Então sempre Procurem fazer O personagem O corpo Do personagem E depois Vocês vão acrescentando A roupa Tá Aí pra errar É mini Tá Aqui já tá ótimo Super gostei De tudo Posição ok É O movimento Né A posição Tem problema Nenhum Que talvez É muito Talvez Não atrapalha Não precisa mudar Mas Ficaria Um pouco Mais melhor Que ruim né Um pouco mais melhor Seria Esse Esse pé Que tá na parede Né Ele tá Um pouco Mais reto Né Então o que que parece Que o calcanhar Está encostado E a ponta Do pé Ainda não Mas não tá Errado Porque a gente Faz isso também Né Mas se for um relaxamento Realmente da perna Eu preciso deixar Esse pé Um pouco mais reto Na parede Dá pra acompanhar Essa linha Né Que tem na parede E encaixar O pé ali Tá Deu pra entender Que se não te enxerga Meu mouse Deu Então tá bom O resto do pessoal Também entendeu Sim André Que lindo André Adorei o corpo Ó Vou explicar assim O que o André Fez Né Tá vendo O tamanho do pé Que o André Fez Pequenininho Sim Isso não é Errado Fazer pé Grande Como a Amanda Fez no anterior E o André Ter feito Nesse daqui Pequenininho Tá Mas ele conseguiu Deixar tudo Muito harmônico Porque a cabeça Tá grande Tá grande Né Mas ele foi Reduzindo Né O restante do corpo Afinando Deixando mais delicadinho E a perna Como ela é Né Que parece até Uma perna Mais cartunizada Do que de mangá Ela casou Muito bem Com esse pé Tá Então O que eu Eu preciso Explicar pra vocês Que vocês Precisa entender É que Como eu falei Não existe Um modelo Específico Pra desenhar Mangá Né Nem nada disso Posso fazer Mangás com pés Grandes Ou pés Pequenos Mas eu tenho Que ter uma Harmonia No corpo Do personagem Que eu tô criando Tá Isso é muito difícil Muito complexo Né Tipo O que que a Sensei tá falando Eu não tô entendendo É difícil De eu explicar Assim Né Vocês É sentir De que Ah O tamanho Desse pé Tá casando Com o restante Do meu corpo Né Porque não é do nada Que ele ficou Pequenininho Tá Deu pra entender Não sei se tem uma dúvida Quando o tamanho do pé Tá proporcional Ao tamanho da mão É que dá essa sensação De uniformidade Né Nem sempre Nem sempre Tá Porque às vezes Pode variar A relação do traço Né Então Por exemplo Ele fez uma cinturinha Lá em cima Uma perna bem longa E ela já é fina As pernas dele Né Que casa Com o tamanho Desse pé Se ele tivesse feito A mão um pouco Maior Também não teria Problema nenhum Tá Ou um pouco menor Mas sim Você pode É É Se referenciar Em relação à mão Mas eu falo Que não Porque É Que nem sempre Porque tem O mangá Angelic Layer Por exemplo Do Clamp Que a mão É super normal Mas o pé É gigantesco Assim Não é grande Ele é grande Em termos de volume E não de comprimento Ok? Ok? O homem já tá Um pouco mais Tá Diferente Né? É Primeiro Gente Essa gola em V Tá Vamos falar Um pouquinho Agora pra dar Ideia de volume Você fez uma gola em V Em que a curva Ela está um pouco Pra fora Eu tô entrando Com essa curva Ela tem que ser Ao contrário Porque o meu corpo Ainda mais Masculino Ele tem um volume Se ele tem um volume A expansão Dessa linha Ela tem que ser Ao contrário Tá? Deu pra entender? Que eu não sei Se vocês estão enxergando Meu mouse ou não Eu devia abrir Isso daqui Num software E mostrar Deu pra entender sim Professor É? Então tá O mouse Deixa eu atrapalhar Professor O mouse tem hora Que aparece E tem hora Que ele desaparece Mas assim A maioria das vezes Eu consigo ver Eu não sei os demais Tá Como é que tem gente Querendo entrar Bom Ele tem que ser Ao contrário Justamente Pra dar Essa ideia Do volume Do corpo Tá? Outra coisinha No teu caso Aqui Eu tenho a cintura Aqui Eu tenho o quadril O quadril Do teu homem Tá um pouco Grande demais Ele tem que ficar Um pouco menor Então essa linha aqui Ela tem que subir Um pouquinho mais E a tua perna Sairia do papel Sempre pensando Gente A mulher Ela pode ter Perna comprida Um pouco mais fina Delicada Mas o homem Também pode ter Por quê? Pra mostrar Que ele é maior Tá? Então uma coisa Que inclusive Eu falei hoje de manhã É que A tendência É que os homens Sejam maiores Do que as mulheres Tá? Há exceções Há exceções Isso também Relacionado à genética Né? O meu marido Ele é bem mais alto Do que eu Meu filho É grandinho Né? Mas É Ainda mais Nessa geração De vocês São gerações De pessoas Mais altas Tá? E os homens Têm essa tendência De serem Mais altos Do que as mulheres Tá? Tendência Também Não é que é uma regra Então A tua perna Ela passaria Daqui Tá? Principalmente Em relação O rosto O pescoço Né? O ombro Ele tá Parece ter O pescoço Um pouquinho maior Mas Nada que Que incomode Tá? O que eu acho Que você Poderia modificar É a gola Da roupa Pra dar Né? A sensação De volume Tá? E aumentar As pernas Tá bom? Chihiro Alguém fez Chihiro Chihiro Tá super legal Tipo assim A André Fez Né? Só deixa Eu fazer Um parênteses E Ajeitar Um pouquinho Né? Como o corpo Tá em Três quartos Gente Lembra Que eu falei Que tudo Que tá Em primeiro Plano É maior Em segunda É menor Essa perna Dela Aqui Que tá Na frente Né? Ela deveria Ser maior Em comprimento Ela tá Um pouquinho Menor Do que A de trás Se eu Junpar As duas Juntas Né? Elas Essa daqui Vai ficar Um pouco Menor E o volume Aqui Da coxa Dela Tem que ser Maior Pode parecer Ah, mas Daí A outra Perna Quase Não Aparece Não De fato Quase Nem vai Aparecer Porque Uma perna Vai tampar A outra Por causa Que tá Em Uma Pose Três quartos Tá? Deu pra entender? Aí Ah, você dizia o Nino Agora caiu a ficha É o Nino e quem? Vai Ali não é a Xepa, né? Da Da Lilo, né? Não, é uma personagem Que eu criei Ah, legal E o outro Eu achei Adorei Adoro o Nino Ficou bem legal Você já fez com movimento Legal Né? Ó a perninha do Nino Aqui, né? Ele tá aqui Um pouquinho menor Por quê? Porque ele tá Meio levemente dobrado Tá? O que você poderia Contribuir Pra essa dobra É em vez de fazer A linha, né? As listras aqui Da calça Retas Chegar no joelho Aqui E curvar um pouco Aí você reforça Mais ainda Esse movimento Do joelho Sendo dobrado Tá? Beleza Essa outra aqui Da feminina Por mim Está ok É, pra mim Tá super ok Tá? Só o do Nino Realmente Essa parte Da Da listra Da calça Tá? E eu gostei Da personagem Que você criou Ah Esse aqui Do Gisiel Né? Super gostei Talvez Talvez Bem talvez Tá Gisiel Também É o mesmo caso Do De quem que era Tá vendo? Minha memória Tá muito ruim Acabei de falar Professora Desculpa interromper Eu tive problema Também com os braços Aí um dos braços Até joguei pra trás Pra dar um migué E aí E aí Quando passou Pro corpo masculino Eu também tive problema Com as proporções Parece que São personagens De estilo diferente Assim Porque eu fiz Em momentos Diferentes Da semana Por exemplo Sou cliente Você nunca fala Isso pro cliente Ah tá Você jogou pra trás Até mais Pra dizer As dificuldades Que eu tive mesmo Não, não Eu entendo Né? Mas Às vezes A nossa tendência Às vezes É ser sinceros demais E Cliente Não precisa Falar Se ele perguntasse Ah Mas eu gostaria De comprar isso aqui E você fala Ah então Vou refazer Aí você tem mais um dia Pra você fazer Entendeu? Também Não é algo assim Que você precise mudar Mas eu acho que Faria uma pequena diferença Né? Como eu mencionei Né? Três quartos Esse lado aqui Ele é o primeiro plano Esse aqui é o segundo plano E aí a curva Da roupa aqui Né? Aqui em cima Da moça Aqui Poderia ser maior E aqui Ela ser menor Tá? Então o que tá Em segundo plano Pode ser um pouquinho menor Eu tenho mais volume De roupa aqui Né? Mais estampa de roupa aqui Do que eu tenho aqui Deveria ser ao contrário Deu pra entender? Deu Deu sim Professor Obrigado Mas é assim Não é algo que Você precisa mudar Porque ele não atrapalha Tá? Não é algo que tá É que eu acho Que isso que eu ponho Interrompe de novo Eu acho Foi até o caso Que alguém comentou aí Eu também fiquei muito tempo Sem desenhar Por causa de faculdade E tudo mais Então agora Que eu tô revisitando Porque eu fiquei muito tempo Só desenhando o rosto Assim Aí agora Que eu tô revisitando Estrutura completa Do corpo Tô reaprendendo Eu achei que tá super ok mesmo É só aquela partezinha Realmente da roupa ali Eu achei que até meio que casam Assim os dois personagens Não tão Talvez O estilo Não é do traçado O detalhamento É que você tem muito detalhe No corpo masculino É que você não tem Tanto detalhe No corpo feminino Detalhe que eu digo São as As linhas Da musculatura Ou coisas assim Da definição do corpo Então eu acho que Esse que foi É a grande diferença Que tem entre um e outro Mas eu acho que Eles combinam sim Olha que legal Deixa eu pegar o exemplo Aqui do Gesiel Que Tá vendo que essa perna aqui Ela tá em primeiro plano E essa aqui Tem em segundo plano Olha o joelho dele Em segundo plano Tá um pouco mais pra cima Um pouco mais alto Do que o que tá Em primeiro plano Isso por quê? Porque ele tá em movimento Três quartos Lembrando que Tudo que tá se afastando Do meu olhar Vai diminuindo E foi o que ele fez Tá bom? E aqui você fez Super ok A roupa Aqui eu tenho mais Tecido Do que deste lado aqui Que legal que você escreve tudo Fiquei com preguiça Fiquei com preguiça De terminar esse pé Porque esse pé Tava difícil de fazer Mas sabe que Eu não senti Assim Falta desse Do pé desenhado Porque tem o esboço ali Então a gente Ainda visualizar Não é algo que Eu só acho que Você pode aumentar Um pouquinho mais As pernas Tá Tranquilo Eu desenhei as linhas De fluxo também Eu acho que me ajuda Um pouco a ver a posição Também Que tá O corpo Como se fosse Em questão de gestos Aí eu desenhei Em rosa Aí O resto eu acho que O que eu circulei Em tracejado Foi que As proporções Que eu errei Que eu acho Que não tá certo Conduzente do lado direito Pro lado esquerdo O braço Do lado direito Que tá dobrado Na cintura Ele não tá No mesmo tamanho De proporção Que tá condicionado Pro lado Do braço esquerdo E a mesma coisa A proporção da cabeça Relacionada com o corpo inteiro Eu acho que tá Um pouco maior O braço Eu concordo Com você Se você esticar O outro braço Ele vai ficar menor A cabeça Ela depende muito Depende muito Do teu estilo Porque tem em mangás Que a cabeça É bem maior Porque eu Talvez Segurasse Bem Essa cabeça Que parece Estar um pouco maior Era aumentar O tamanho das pernas Acho que Se você aumentar Eu acho que Casa tudo Não precisa diminuir A cabeça E se aumentar As pernas Experimente fazer isso Vê se Se dá uma diferença Se você percebe Essa diferença Tá Daiana Achei legal Gostei Só tem uma coisinha Tá Daiana Assim Tá vendo Essa linha Aqui Dos seios Que você fez O que foi Peraí Peraí Gente Só um pouquinho Tá Não foi nada Alguém tava assistindo o jogo Levy 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 Do Attack on Titans Ah Eu não Não sei É Bom Eu tava falando Da linha Dos seios Né Aqui Você não precisa fazer Essa linha aqui Ó Tá Ela Pode ser Essa linha É contínua Já Da roupa Tá Então não precisa Colocar pra cá Só apagar isso daqui Aí fica Super ok Tá Deu pra entender A Daiana Tá aí Bom O resto Entendeu Sim Sim Tá bem Tem dois pontos aqui Tá Tipo assim O corpo tá super ok Eu acho que pelo fato de ser Um homem que parece ser um pouco mais musculoso Tá faltando um pouquinho mais de panturrilha De músculo Tá Tá super ok Mas eu faria um pouco mais volumoso na panturrilha Tá E aqui Aqui no braço É Você pode fazer um pouco mais reto Essa parte aqui do braço Então ele não faz essa curva Né Por mais que eu tenha musculatura Ele é um pouco mais reto Né Ele traz tudo aqui Né Puxa tudo aqui Tá Deu pra entender Aí Então tá Ficou lindo esse É uma espada É que você falou Fez sem a cabeça Né Parece um menino invisível De boconorreiro Ficou super legal Ficou super ok Ficou mesmo Tá Só essa linha aqui do braço Tá vendo Ela tá pra dentro Tá E a blusa tá aqui Ela pode acompanhar da blusa Ela pode ser um pouco mais reta Tá Senão parece que ela vai sair daqui Ela vai afinar demais Aqui em cima Tá bom Deixa eu ver se meu filho precisa de alguma coisa Se eu tenho que ficar com meu filho ou não Tá Só um pouquinho Já volto Eu já venho a fazer série De novo Ele sabe Esqueci Vou ter que ouvir De novo E aí . 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 Intro só uma coisa, a impressão é a minha aula, só começou de verdade quando eu cheguei. Impressão sua. Não pareceu, não vou no médico não, porque pandemia, né? Quarentena, não, quarentena já acabou. Porque gente doente, né? E eu tenho asma, né? Não, 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 não. Já que eu escuto essa música 24 horas no dia, que vou começar um pouco o volante. Pronto. Sem ser passou pelos meus desenhos. Acho que ainda não, ainda não. A coisa do estilo, tá? Ajudando a preparar comidinha para o meu filho. Lucas, né? Vamos ver. Eu acho que tá faltando um pouco de braço, tá? Não existe assim uma medida de braço, mas sempre imaginem que o personagem consiga fazer isso, tá? Colocar o braço, né? O cotovelo fica quase acima da cabeça, tá? Então, você pega mais ou menos a medida do ombro até o topo da cabeça e você faz até o cotovelo. Mais ou menos, tá? Não meçam isso, porque você não fica muito artificial. É algo muito de olhar mesmo. Então, acho que tá faltando um pouquinho de braço aí, tá? Eu super gostei do rosto. Cabelo, rosto. Eu achei que não. Deu pra entender? Sim. Eu acho que só é um pouco difícil de visualizar acompanhando com o que a senhora tá apontando no mouse, porque eu não sei se é só comigo, mas não tô conseguindo visualizar se a senhora estiver apontando no desenho com o mouse. Não tá mostrando o cursor. Então, por alguns mostrem, outros não. Eu acho que das próximas vezes eu vou ter que baixar tudo num software pra vocês poderem visualizar. Não é bem o mouse, né? Uma cruzinha que tá aparecendo pra mim. O cursor do mouse aparece do lado de fora, mas quando a senhora mostra dentro do desenho ele some, simplesmente aí eu não consigo olhar. Entendi. Pois é. Não sei como que eu poderia fazer isso. Realmente eu teria que baixar tudo e jogar num software. esse daqui ficou um pouquinho confuso. Porque aqui é tipo uma capa, né? Aqui é o braço. Eu acho que esse braço aqui que aparece ele tem que ser um pouquinho mais grosso. se é que é um braço. Tá? Nossa, mas o rosto é muito expressivo, é bem bonito. esse é o meu. Esse é o meu. Gostou lá no grupo? Gostou? Super gostei. E parece estar tudo ok. A mão, inclusive. O próximo. Esse é do Diego. Tem, eu acho que duas coisinhas. Tá, Diego? Uma delas, assim, não é bem algo que a gente poderia arrumar nem nada, mas parece que meio que vai cair o personagem. Tá vendo que o masculino, você coloca uma perna, elas estão abertas, né? Os pés. E no feminino, não. Eu acho que o pé, né? Não a perna, mas o pé que está em primeiro plano, né? Que a gente enxerga tá mais próximo do nosso olhar, ele também poderia estar um pouquinho aberto, tá? E não fechado. Justamente porque ele tá numa perspectiva, por mais que a menina esteja com os dois pés pra dentro do corpo, tá? Senão parece que tá faltando um pouquinho de equilíbrio nela, ok? E a outra, né? Como é um personagem em três quartos, né? O primeiro seio que aparece, né? Que tá em primeiro plano, tem que ser maior do que tá em segundo e tá ao contrário, tá? Então, aí, se ficar assim, parece que ela tem algum tipo de problemas, assim, né? Só que um seio é maior que o outro, mas não é tão perceptível assim, tá? Deu pra entender? Ela é tortinha. É, eu pensei em fazer isso, mas aí até abrir o meu Photoshop, tá? Não sei. Demora um bocado pra abrir. E tem poucos desenhos também. É a da Giovana. É bonitinho. Só achei que a mão ficou um pouco grande demais, só que assim, é difícil falar mesmo pra cartoon, né? Que tem que ter é uma, como eu falei, né? Uma harmonia entre os membros do corpo, tá? Então, parece que a mão está grande demais, mas ao mesmo tempo, de repente, numa outra posição do personagem, não tá. Tá? Só tem que ter cuidado, por exemplo, na mão da moça, né? Que tá aberta ali, o dedinho tem que ser menor, porque tá atrás dos outros dedos, tá? E a mão, os dedos, né? Que ela tá fazendo um Vzinho, também precisa ter um pouco de cuidado, tá? Um, dois, três, quatro, tem seis dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, né? Seis, tem seis dedos, tá? Tem um dedinho a mais aí. E no masculino, né? A linha do braço que tá dobrado, né? Ela tem que tá ao contrário, ela tá na frente do meu braço, ele tem que tá atrás, tá? Por que ele tem que tá atrás? Senão, parece que ele tá, eu tô vendo a parte interna do meu braço e não externa, tá? Então, essa linha aqui que tem que tá um pouquinho mais pra trás. Desculpa, Simônia, eu não consegui entender qual que era o traço aí do braço que tinha que tá pra trás, eu não consegui. É desse braço que tá segurando a garrafa? Isso. Tá vendo a pontinha do traço ali no braço? Quando ele dobra o braço no cotovelo ali? Ah, sim, aham. Esse traço, ele tem que estar, ou ele não existe, ou ele tem que estar na parte da frente. tá? Eu gostei. O que falta é um pouco de perna da personagem feminina, por que por mais que ela esteja menor, toda a proporção corporal dela é maior do que o corpo dele, tá? Então, falta perna nela, tá? Um pouco mais de perna. Tem um pouco mais aqui embaixo. Tem que diminuir um pouco o tronco, seria isso? Não, aumentar a perna. Aumentar a perna mesmo, tá? Um pouco mais. Entendi. Ele tá ok, né? Só que se você colocar, sobrepor os dois, ela vai estar um pouco maior que ele. Por mais que ela esteja menor, né? Por mais que ela é mais baixinha que ele, mas a cabeça tá um pouco maior, os ombros um pouco maior, o tronco tá um pouco maior, o quadril, as pernas são maiores, maiores em termos de volume do que ele. Ele tá super ok, mas ela teria que, pra ajustar isso, você teria que ou diminuir um pouco de volume dela, que aí você teria que mexer no desenho do quadril, ou aumentar as pernas, que eu acho que é mais fácil. Entendi. Obrigado. que é da Maria. Eu gostei, mas parece que a moça tá em cima do pé do rapaz, né? Sim, isso foi um cálculo que eu não consegui resolver. pra resolver, talvez, eu acho que você poderia colocar o pé dele na frente do dela, porque daí, o que vai aparecer? Porque a perna dela tá um pouco atrás da perna dele, tá? Fazer o contrário. Mas eu gostaria do cenário. É assim, não precisaria mudar nada, né? Então, vou pegar esse desenho aqui do Salve, que a gente falou que não desenha há muito tempo também. por que que parece que tudo parece estar meio que harmônico também? Porque a cabeça ela parece estar grande, parece, tá? Mas existe um volume muito específico também em cada parte do corpo, né? Se fosse bem magrinho, bem fininho, aí a cabeça pareceria maior ainda, e aí sim a gente poderia criar mais estranheza em termos de desproporcionalidade, tá? Então, eu não consigo visualizar isso justamente porque tem esse volume no corpo inteiro, tá? Ele meio que tá tudo por igual. Desculpa se estão escrevendo no chat e eu não tô conseguindo ler agora que eu vi. ficou bem legal, marido e esposa. É, clássica tática dos mãos pra trás ou colocar manga longa, bem longa, né? na verdade, demorei horrores nas figuras humanas. A árvore eu fiz só um rascunho bem rápido e ficou ótimo, do jeito que saiu eu deixei. Eu super gostei da tua árvore. aí eu sobe e falo, né? Não espalha, digo. Nossa, banda em nós, meros mortais, fiz rápido. Mano, ainda tem tempo de mandar feminino? Pode mandar o feminino, sim. O masculino a gente só tem que fazer uma alteração. A linha do tronco do personagem tem que estar na frente da manga, na frente do braço, tá? se essa linha do braço, né, da manga, ele está na frente do meu corpo, parece que ele tá corcunda. Pra mostrar que ele tá com postura, eu tenho que jogar o peito pra frente. Pra fazer isso, eu tenho que colocar essa linha na frente do meu braço. Se você mexer nisso, você também já tem um desenho super... Qual linha? Oi? Qual linha? É a linha do tronco aqui, né? Você tem essa linha aqui do tronco, você fez a linha da manga aqui, né? E o do tronco tá atrás. Ah, sim! Ah, sim! É a linha aqui das axilas, né? Isso. Tem que ser o do tronco na frente do braço. Eu tinha mandado um desenho feminino, mas acho que não tá aparecendo. Eu tinha mandado um outro desenho feminino, mas acho que não tá aparecendo. Não, você mandou esse daqui, não foi? Tinha um dois. isso. Ah, talvez apareça depois, vamos ver. Não, deixa eu ver, então, se... Ah, depois, olha. Esse daqui, né? Isso. Vamos ver. Não reparem nas linhas que eu fiz na frente de caderno há muito tempo atrás. Sabe o que é legal, Salve? Eu acho que você já tá criando um estilo de desenho seu. Porque essa figura feminina com a outra, elas são muito parecidas. Corporalmente, em tudo assim, tá? Então, eu acho que você pode até manter. Né? Se você... Se te agradou esse estilo e tudo, você pode até manter. Manter. Tá? Do Vinícius. Ele parece meio cartunizado e eu super gostei, assim, super achei legal. É meio difícil chegar e falar pra vocês, né? Que seria legal mexer aqui, mexer ali, porque eu acho que às vezes eu tô mexendo um pouco na personalidade de vocês, né? Então, é... Por exemplo, o que talvez eu pudesse mexer é na posição dos pés. Posição no sentido do ponto de vista que eu estou vendo eles, tá? Então, parece que eu tô vendo os pés muito de cima e ele tá quase de frente. Mas, porém, né? Se o teu desenho, ele... Tem desenhos que esse tipo de situação é permitido. tá permitido no sentido de que a narrativa aceita esse tipo de desenho, tá? Então, é só uma sugestão mesmo que se você quiser, você pode manter esse tipo de desenho, né? Os pés sendo vistos um pouco mais de cima, sendo que o corpo tá bem frontal, ou você pode mexer mesmo e fazer o pé não frontal, mas levemente um pouco mais inclinados pra cima, tá? Como se estivesse quase frontal, tá? Mas aí cabe uma escolha sua, porque eu acho que se você manter assim, você acaba criando uma identidade sua. Deu pra entender, Vinícius? E o resto da turma, né? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Vocês estão aí? Sim. Vocês estão quietos, gente? De manhã, o pessoal demora pra acordar e hoje vocês estão dormindo de tarde. Sim. 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 Eu só acho que o braço tá um pouco longo. Aqui eu tenho que comentar, né? Principalmente esse que tá dobrado, que tá um pouco longo em relação ao outro, né? E o pé tá muito na lateral, tá? E se a gente colocar os dois personagens juntos, eles não casam. Então aí, por exemplo, se você tem uma identidade de um corpo masculino, você precisa criar uma identidade do corpo feminino também, tá? Que eles sejam, não precisa ser necessariamente no mesmo estilo, mas muito próximos, tá? Senão, numa narrativa, ela vai criar uma discrepância muito grande e aí ela acaba atrapalhando, inclusive, na leitura da narrativa, tá? Então, esse desenho exclusivamente teria que diminuir o braço que tá dobrado e não fazer os pés muito na lateral, né? Não, tanto eles no perfil um pouco mais frontais, tá? O resto tá ok. Eu gostei do Wesley. Eu gostei, ficou meio delicado, assim. O braço, eu acho que tá um pouquinho curto, mas não é algo, assim, que atrapalhe nem nada, sabe? Que incomode, tá? Talvez eu aumentasse um pouquinho, pouca coisa o braço, tá? Beleza. Ele tá com uma regata? sim. Ah, tá. Eu gostei. Tá bem diferente, assim, um do outro, tá? É o mesmo caso do Vinícius. Eu gostei, principalmente, daquela mão ali no fundo, sabe? Assim, bem simples, com linhas, né, sem necessariamente volume, e você resolveu. Tá? Eu super gostei. Terei que ver o resto da perna, né? Ai, eu gostei. Que lindo. Tá meio que sendo visto de cima? Isso, um pouquinho de cima, bem pouquinho. Ah, tá. Eu gostei. Tá meio que ver. Tá meio que ver. Tá meio que ver. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu acho que esses dois até têm uma identidade, sabe? Esse com o outro. Eu acho que até o tratamento do digital que você está fazendo ficou bem legal. Eu acho que você pode até criar uma identidade sua de ilustração desse tipo, se você gostar, claro. Eu gostei muito desse personagem. O olhar dele, a boca dele, a expressão ficou bem legal. Obrigado. Falta alguém? Dá um F5 aqui, não sei se o... Kaique, você postou? Proufa, você pode ver o meu? Eu acho que faltou F5. Eu acabei de dar um F5. Ué, não tá aqui, né? Estranho, vou dar uma olhada, ver se eu postei em uma pasta errada. Só um momento. Se postou em outra pasta, é só me falar qual, daí eu abro lá, tá? Eu sei, pra mandar o desenho do feminino. Vai demorar porque eu não desenhei ainda. Vai demorar pra eu desenhar o corpo feminino, porque eu não tinha desenhado no dia. Eu tava com pressa, eu tava com muito sono. Não, tranquilo. Imagina. Sem ser multifuncional. É, como eu dei aula de manhã, então ele exige um pouco da mamãe também. É, vamos ver, né? Talvez eu tenha que terminar a aula um pouquinho antes, tá, gente? Cachorro caramelo. É, né? Cachorro caramelo. É, enquanto... Quem que tava faltando que ia ver se postou na pasta errada? Eu não vi quem que falou. Quem que foi? A TED. Não sei se ela. Não sei se ela. Então tá. Então, enquanto ela vê lá, né, eu vou dar essa parte mais teórica pra vocês. Deixa eu só abrir aqui um arquivo. Espera aí, eu tenho tudo aqui na internet. Deixa eu conferir se tá aqui mesmo. É, professora, eu não sei o que aconteceu, não foi. Eu acho só a 4 que salvou. Eu não sei se eu postei em outra, as pastas que eu entrei, não tô acessando. Só a do perfil que subiram. corpo feminino, corpo feminino, atividade 4, corpo inteiro. Eu vou dar uma olhada se eu postei em outro, mas eu acho que eu vou postar de novo. Tá na atividade 3, não é isso? É a atividade 3? A 4 que eu tinha, que deu certo o upload. O upload é a pasta atividade 4. É a atividade 4. É. Você postou na 3? Deixa eu ver se tá aqui. Não, eu vou, eu tinha postado, né, mas não sei por que não tá aparecendo. Eu postei na 4 e na 3. Postei nas duas. Será que não é aquele negócio de autorização? Clica aí, em quem é que pode ver a imagem. Às vezes você aplicou restrição no arquivo. É, eu não vi, não sei o que aconteceu. Enfim, vou fazer correr no upload agora. Vou dar uma olhada, vou postar de novo, só um momento. Peraí que eu vi dois desenhos na atividade 3 que são diferentes. Vê se é esse daqui. Se forem toscos, são os meus. Esse daqui? Calma aí que não tá aparecendo pra mim ainda. Só um momento que eu só apresento. O meu computador é meio lerdo, quando você começa a abrir a apresentação, é quase a carvão pra aparecer. Isso, beitou. Com isso, meu? O que falta é o meu computador. Eu fiquei com cinco anos pra fazer isso. Você fez primeiro a roupa e depois o corpo, né? Não, pior que não. Eu comecei... Ah, o corpo. Na realidade, eu comecei o corpo e aí depois eu mudei. Eu fiz vários rascunhos. E aí eu acabei mudando. Mas na realidade, eu comecei com o ombro. E aí depois, quando eu fui fazer a roupa... Enfim, foi uma coisa... Aí a minha ideia não tinha dado certo de novo. Aí eu tinha desistido. Porque eu fiquei duas semanas tentando. E eu tava cada vez piorando. Às vezes eu melhorava na perna e eu estragava no braço. Às vezes eu acertava no braço e estragava na perna. Chegou um momento que eu desisti. Você fez direto, né? Ou você fez a grafite primeiro? Não, fiz direto. A dica que eu te dou assim... Acho que você já tava na aula quando eu comentei. Não lembro de quem. De fazer primeiro o corpo. Né? Sem a roupa. Como é que ele acredita em mim? Eu tentei essa, professora. Só que aí ficou a... Eu não consegui encaixar a roupa. E nessa última tentativa eu falei... Ah, já tá quase no final da semana. Já era quinta-feira. Eu falei... Deixa, né? Não vai dar tempo de eu desenhar na sexta. Enfim. Aí eu tentei várias vezes. Acho que eu devia ter mandado as tentativas. Que eram mais toscas ainda. Então, enfim. Não, imagina... Eu vou explicar um pouquinho assim o teu desenho, tá? Se a gente faz primeiro a roupa, o corpo... A nossa tendência de jogar a roupa por cima. A nossa tendência de errar é um pouco menor. Não é que o teu desenho esteja errado, né? O teu desenho ele parece ser um pouco mais... Tocatum de fato, tá? Tá vendo que a perna... Eu não tô conseguindo virar a folha, tá? Mas a perna de cima, né? Que tá em cima. Que seria a direita, né? Ela tá meio tortinha. Tá? Então, ela teria que ser um pouquinho, né? Um pouquinho menos torta. Tá? E falta a orelha. Ah, eu tinha feito, só caiu com o cabelo tapou. Então, mesmo... Parece que o cabelo não tá tampando a orelha. Porque falta... Tem muito pouco espaço na cabeça. Pra ser a quantidade grande de cabelo que esteja tampando a orelha, tá? Então, o que eu faria? Eu faria a orelha ou faria mais volume ainda de cabelo. Que é a saída, né? Eu acho que fazer mais volume de cabelo seria a saída. Deu pra entender essa parte do cabelo que eu falei? Ah, sim. É que inicialmente eu tinha feito o cabelo separado e a minha ideia era outra. Aí, no final, não consegui finalizar que ficou parecendo ficção científica futurista. Aí, eu acabei colocando um fio de cabelo. Ficou parecendo um capacete antes. E aí, eu comecei a fazer uma coisa e eu vou mudando. Aí, eu falei, ah, deixa pra lá. Melhor eu colocar assim, vai aparecer um extraterrestre, um ser humano. Aí, eu acabei mudando. Enfim, quanto mais eu vou mudando, mais vai piorando. É isso que eu percebi em todos. Aí, chega um momento que eu desito. Se você tá no prazo final, aí eu falo. Ah, vai assim mesmo. Porque cada vez tá piorando. Igual da perna. No outro desenho, a perna tá ficando ótima. Só caiu os braços. Tinha ficado a pessoa, não sei, parecia que era desnutrida em cima. Enfim, aí chegou uma hora de desistir. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, gente. Vou parar um pouquinho e vou compartilhar de novo, tá? Acho que eu já sei por que vocês não estão enxergando meu mouse. Vocês enxergam agora alguma coisa? Ou não? Sim, enxergamos. Né? Sim. Eu não tava compartilhando minha tela. Ah, isso. Agora dá certo ver o mouse. É. Então. Desculpa, gente. Eu que compartilhei errado. Porque das outras vezes vocês estavam vendo, né? Então, desculpa. Vou explicar, então, novamente essa parte do cabelo, né? Falta um pouco de cabelo aqui, ó. Né? Então, eu sinto falta de uma orelha, de uma parte de uma orelha aqui. Justamente porque tem pouco espaço de cabelo. Então, se você aumentar a quantidade de cabelo aqui. Fechou, tá? E, né? A gente tem o pescoço. Como eu tava com o cabelo solto, né? Eu não tô com o cabelo solto aqui. É. Tá preso, né? Mas quando a gente solta o cabelo, ele cai por entre o... Né? Sobre o meu pescoço também. Então, ele não vai ter esse espaço vazio. Então, você pode preencher tudo aqui, tá? De cabelo. Deu pra entender? Sim. E da perna que eu comentei, ó. Tá vendo? Tudo bem ela estar um pouquinho curva, essa daqui, né? Porque daí parece que é a parte da panturrilha, etc. Mas essa daqui, ela tá curva aqui, ó. Exato. Tá sem deformidade. Isso. E ela acompanhar mais o outro. Você quase paralela as linhas do outro ali, tá? Por isso que eu falei pra... Que é bom a gente sempre fazer o desenho do corpo antes e depois jogar a roupa, tá? Eu aumentaria um pouquinho o braço dele. Tá? O braço. E fazer... Sim e não, tá? Então, você pode tanto fazer a diferença entre mostrar o que é mão e braço, como também não. Tá? Então, a gente tem, inclusive, desenhos de mangá, que eu acho que é no Astro Boy. Talvez no Astro Boy. Você tem o braço, né? E você não tem o punho, né? Você não tem o pulso, né? O pulso não, o punho. E logo vem a mão. Ele é quase que uma coisa direta, assim. Tá? Então, você pode ter isso também. Então, é uma opção que você pode fazer. Ou você construir o braço, que ele vai afinando até o teu punho. E aí, você tem a mão. Ou fazer como você fez, tá? Mas eu aumentaria um pouquinho o braço. Tá? Tá muito pequenininho ali. Tá... O nosso punho, né? Nossa mão, ela passa um pouquinho da nossa cintura. Eu fiquei preocupada, na realidade, porque, assim, além das mãos terem ficado medonhas, mas isso é uma coisa que eu não consegui. E eu pensei em fazer com os colegas de disfarçar, colocar pra trás, mas também nem isso consegui. Enfim, aí eu fiquei preocupada da mão ficar depois do cavalo, da calça. E aí, eu falei, nossa, vai ficar parecendo que é o homem lontra, né? Eu acabei deixando mesmo próximo a cintura, um palmo depois da cintura, que eu fiquei preocupada de ficar muito lá embaixo. Não, mas seria pouca coisa, de fato. Não seria muita coisa que você teria que mudar, que aumentar, não, tá? Seria realmente pouquinha coisa. Isso daí no queixo dele, o que que é? Ah, é aquelas pessoas que têm furo no queixo. É, mas a ideia foi boa, mas, infelizmente, a prática não tem uma técnica pra fazer. Eu queria deixar aquela pessoa que tem o furinho no queixo. Não sei se vocês sabem, assim, o que eu tô falando. É que de perfil ele quase não vai aparecer, né? Ah, eu não sei porque meus colegas que tem, acabam aparecendo de perfil, mas aí eu acho que realmente a bolinha ficou meio tosca, como tudo, né? Pra não sair do desenho. Mas acabou aparecendo mesmo em perfil, por isso que eu tentei colocar, mas acabou não dando certo. Ah, professora, infelizmente eu achei a atividade, não sei porquê, eu abri aqui a página, só que não sei, na hora, acho que eu abri, eu quando fui postar, postei na errada, eu postei na atividade 1, nada a ver. Não sei porquê, acho que eu tava viajando, enfim. Então, quando você for fazer esse furinho do queixo, ele é só uma linhazinha, tá? Não é curva, ela é reta, meio que é, porque... Ah, tá, minha? Como assim? Desculpa, eu acho que eu não acompanhei. Ele é quase como se fosse uma retinha, assim. Ah, entendo. Eu não sei fazer pra baixo, mas é uma retinha, assim. Tchum, tá? E não uma curvinha assim, tá? Veja, professor, se consegue visualizar a atividade 1, por gentileza. Tá, perfeito. Opa, pra onde eu fui? Eu... foi sem querer. Nem cliquei, ele já mudou. Depois eu vou deletar e transferir pro local certo, eu não sei porquê, eu fiz, nem sei o que aconteceu. Direi qual. N, quapinteiro. Aqui. Aqui. Ai, que bonita. Ai, professora, você é engraçada. Não, não, sério, ó, a gente, é difícil dar aula de desenho, eu gosto, eu não tenho paixão por isso, mas porque se a gente for ver desenho, desenho mesmo, como a gente tá acostumada a ver, teria que mexer em muitas coisas em teu desenho, tá? Mas por que que eu não gosto de fazer isso? Porque, por mais assim, tô aprendendo e não sei o que, ele tá bonito, né? Não sei se o resto do pessoal concorda comigo, né? Mas, por mais que eu não tenha esse tipo de braço, como você fez aqui, ó, mas ele ficou tão poético, não sei se vocês já viram como Mercedes da Boticário, tem um da Boticário de animação que os personagens vão, acho que é da Boticário, vão em direção, vão voando assim, em direção ao... Acho que é de perfume, né? E meio que lembra isso, deixa uma coisa meio romântica, meio sutil, meio, né, delicado, né? Então, porque você fez curvo, né? você não fez algo assim, um pouco mais pro quadrado, nem nada. Então, ele acabou ficando bonito mesmo, de fato, eu achei muito bonito, poético, né? Os olhos fechados, o nariz, ele teria que estar um pouquinho mais pra cá, né? Porque essa linha, ela não pode vir pra essa sobrancelha, tem que vir pra essa sobrancelha, tá? Mas, se eu, você fizer esse tipo de desenho, essas pequenas imperfeições ficam muito lindas no desenho. Não sei se você está conseguindo me entender, né? Se eu estou conseguindo me expressar, gente. Você expressa bem, professor, só é meio inacreditável, mas se expressou bem. Você já falou, por chamagem de livro infantil. Mas o nariz, ainda não entendi, você lembra de ter, você explicou na outra aula, mas eu, sinceramente, vendo pros colegas profissionais, você explicou o nariz que tinha que ter colocado um pouco, eu ainda não consegui, assim, eu não consigo entender na hora de fazer, realmente, onde que coloca o nariz, assim, particularmente. Quando você estava até comentando os colegas profissionais, na hora, na verdade, eu também nem percebi o defeito do nariz, assim, eu não consigo entender muito bem. Não, ele não está com defeito. O nariz de mangá é assim, ou é um pontinho, ou é só um risquinho, tá? Mas, tá vendo que essa linha aqui, a tua, né, do nariz aqui em cima, se eu continuar ela, ela vai dar aqui na sobrancelha, ó, tá vendo? Por quê? Porque essa linha, ela tá, passou um pouco da minha linha do meio, que é essa daqui, ó, tá? A ponta do teu nariz está na linha do meio. Essa linha teria que estar antes dessa linha do meio, pra eu continuar a minha linha pra cá, ó, pra esse lado. Então, ele deveria ir mais pra direita, é isso? Essa linha, né, de cima, não deveria estar aqui. Ela deveria estar ou curva, né, pra cá, assim, né, tô reforçando bastante, tá? Curva pra cá. Ou ela deveria estar pra cá, reta, ó, antes da minha linha do meio. Ah, entendi. Eu vou tentar fazer isso. Continuar a linha, ela vai continuar pra essa sobrancelha, que seria, entre aspas, o correto. Eu gostei do que o Diego também falou. A simbologia está aí, a função narrativa está aí, em coração, tá? Aí ele fala, né, gosto da ideia de ver um triângulo do nariz, centralizado no rosto. Exatamente. Então, por isso que eu falo, gente, não é errado, não tem um erro, né? Não existe um erro. ele ficou realmente muito bonito. Obrigada, professora, pela caridade do dia. Você vai pro céu, vai pro céu. Hã? Você vai pro céu, professora. Obrigada pela caridade, pelo apoio. Não é caridade. Tem um outro ao lado masculino, é só passar aí também, é mais medonho ainda, só um momento. Não é caridade. Aqui eu acho que entra na mesma história, mas aí aqui, pra ficar muito parecido, mais parecido, né, com o feminino que a gente viu, é essa parte aqui, ó, sua, ah, ele tá carregando uma bola, é isso? É, eu tentei, né, mas enfim, eu quis fazer depois uma rede, mas eu falei, melhor não, quanto mais eu vou arrumando, pior fica. Porque aí, deixa eu pegar eu como exemplo, deixa eu ter meu pilhote aqui, ele regurgiu tudo duas vezes, deixa eu ligar a câmera. Vocês conseguem me visualizar ou vocês preferem? Sim, dá pra ver. Então, o que você fez foi pegar, não sei se, pegar essa parte aqui, ó, né, das axilas, como alguém mencionou aí, fazer ela redonda aqui, né, e quando eu tô normal, você pode ver que ele não é redondo, né, ele tá, tem essa linha minha aqui, né, da minha pele, né, do meu busto, que vem pra cá, e aí vem meu braço pra cá, tá? Então, isso daqui que você fez que é redondo, ele não existe. Naquele primeiro desenho feminino que você fez, ele casou, por quê? Porque você fez tudo redondo, como o Diego falou, foi algo assim, muito, é, um coração, né, você arredondou aqui, arredondou o cotovelo dela e chegou pra mão. E nesse outro desenho masculino, não, o que que você fez? Você arredondou somente aqui e deixou o braço reto, tá? Então, é uma dificuldade muito grande, só até o ombro, aí depois não sei o que fazer depois do ombro, sabe? É muito complicado. É, é, deixa eu pegar um, um desenho de alguém aqui, vou olhar aqui de novo. Faltou, aí depois eu já explico, vou pegar o desenho de alguém pra te explicar essa parte do braço, tá? O pé aqui, né, ele só tá com meia? Ah, eu quis fazer, tipo, uma chuteira, sabe? Mas, enfim, eu coloquei a meia com a chuteira da mesma cor, enfim. Não, aí tudo bem, mas a chuteira você tem que fechar, né? É, eu fiquei em dúvida se, se eu fechasse ia ficar mais medonho, enfim, aí chegou, eu fui ficando, eu quis deixar menos que os outros, eu coloquei muito detalhe, como os anteriores que eu tinha tentado fazer, como o da minha, eu investi muito no vestido, nos detalhes, aí chegou nesse, eu falei, não, vou deixar mais clean, porque tá ficando cada vez pior, deixa pra lá. Foi isso. Eu acho que o que você pode fazer, você pedir assim, não é uma meia mesmo, é só meia, não é uma chuteira com meia. Ah, é? Se for uma chuteira, você tem que fechar aqui, né, porque é um sapato, ele tem que ser fechado mesmo, tá? Entendi. Agora, se for uma meia, uma bota, ele sim é contínuo, tá? A sola com o restante, tá? Vou pegar um outro desenho lá, o legal é que você fez orelha, tá? Eu gostei da boca e do nariz. Vou pegar um outro desenho, deixa eu ver se aqui tem. Aqui. Ó, tá vendo o busto aqui, ó, aí, tá 3 quartos, cria um frontal. Aqui. Ó, o busto dele, tá? Então, por mais que ele esteja com roupa, tá? Ele não tem aquela curvinha aqui, ele tem a roupa, né, o tronco aqui, vamos pegar essa sombra aqui pra, é, da continuidade ao tronco dele, e aí, como o braço fica na lateral do corpo, né, ele vai sair de trás do meu tronco, ou seja, eu tenho essa linha do meu tronco, né, do meu busto, e essa linha minha do braço vai sair de trás dele, e não na frente, como alguém tinha feito isso, né? Não lembro o que que era, era um sálvio? Tinha feito? Não lembro. Então, ele vai sair da minha lateral, e ele não é curvo, tá? Então, eu faço o busto, e aí, eu faço o braço, tá? Mas não crio aquela curvinha que você fez, tá? Deu pra entender mais ou menos? Deu pra entender muito, professora, obrigada. Muito, que bom. Deixa eu contar aqui, aula não, não é aula. Atividade. Quem é que eu fui explicando e não conseguiu entender muito bem o que eu tava falando, porque não tava enxergando o mouse, que gostaria que eu repetisse? Porque não enxergou. Ah, eu, Giovana. Você falou de uma linha do braço do meu desenho, mas assim, eu não consegui enxergar. Já passou, eu desenhei a menina com seis dedos. Ah, tá. Peraí, vamos achar aqui. Essa aqui. Essa linha aqui, ó. Tá? Tá vendo essa? Aí, no caso, não teria linha nenhuma, ou era pra desenhar linha onde? Essa parte que eu não conseguia entender. Então, ela não teria linha aí, ou, essa linha aqui do braço, ela fica na frente. Isso vem pra cá e isso some. Tá? Ah, entendi. Entendi, obrigada. E aqui do dedinho, tá vendo que ele tá mais grosso em relação aos outros? Como ele tá lá atrás, ele tem que ser menor, tá? Sim, sim. Alguém gostaria que eu voltasse, gente, a falar? Não? Tá ok? Bom, os meus eu entendi, também. Eu vou mostrar, então, eu tava falando ali da Amanda, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um negocinho. que é a respeito desse movimento, né, que a gente faz com a cabeça. Deixa eu mostrar esses vários que tem aqui. Isso daqui, vocês conseguem enxergar? Sim, professora, dá pra ver. Tem. Isso daqui, ele é, ele é calculado, tá? Isso daqui é proporcionamente calculado, nós não somos assim, tá? E aí, a gente tem esse outro tipo de estrutura que a gente pode ter, né? E aí, só pegando o gancho que o desenho que a Amanda fez, né? Aqui ele não tá, não tem uma curva, né? Mas a curva, quando eu olho pra cima, ela sempre vai ser nesse sentido. Deixa eu ver se tem algum outro desenho que exemplifica melhor. uma curva pra cima, né? Quando eu olho pra baixo, é uma curva pra baixo. Vocês conseguem perceber isso? Uhum. Tá? Então é isso que a Amanda deveria ter feito em relação aos olhos do personagem. Ele vai, ó, quase sumindo. Ó. A curva dura dele é ao contrário. Justamente também pra eu criar essa ideia do volume. Professor, esse material tá no drive? Não, mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar, que isso daqui é tudo da FMU. Por gentileza, se der. Aí, o que eu vou fazer é meio que copiar e colar o link, tá? Não vou transferir pra aula de uma gata. Se bem que eu acho que tem, não sei. mas eu compartilho com vocês também, tá? Valeu. Ó, aqui dá pra mostrar bem, né, as posições. Então, sempre quando eu olho pra cima, né, a minha curvatura é pra cima. Olho pra baixo, ela vai ser pra baixo, né? Pra cima eu vejo o queixo, vejo pouco o topo da cabeça, né? Vejo um pouquinho só mais da testa. Pra baixo, né, eu não vejo o queixo e eu vejo mais o topo da cabeça. Esse daqui eu acho bem legal porque ele faz-se do esqueleto para a figura, tá? Ele é meio mangá, né, tudo bem, mas isso que é legal. Então, na faculdade a gente aprendeu, tinha o esqueleto, né, a gente aprendeu a desenhar primeiro o personagem, o esqueleto, e depois preenchendo ele com massa muscular, gordura, pele, etc, tá? Então, aqui tem vários exemplos, assim, tem até cartoon, só não tem muito mangá, tá? Deixa eu entrar numa parte aqui de mão, pra falar rapidamente, que assim, mão de mangá, também é outro, é o karma de todo mundo, mas que ela acha que não é tão difícil se ela for uma mão assim, frontal, e a palma da mão e as costas da mão, né? Agora, se você fizer um movimento apontando o dedo, aí já é diferente, tem uns truquezinhos que pra vocês não errarem nunca, 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 fez isso em mão de mangá, você não errou nunca, tá? Eu posso ter todos os dedos do mesmo tamanho, tá? Diferente como o Paquique tá mostrando os tamanhos diferentes, mas eu posso ter os dedos do mesmo tamanho, mas, se eu fizer essa abertura entre os dedos, vocês podem ver que ele é pra cima, ele é bem mais pra cima do que a minha abertura do dedão, eu não erro desenho nenhum. O que que geralmente o pessoal pega? Pega essa linha aqui, né? De entre os dedos e joga lá embaixo junto com o dedão, aí eu não tenho palma da mão, tá? Então, se você fez isso no mangá, você acertou, você não errou de jeito nenhum, mesmo que os dedos sejam do mesmo tamanho, tá? Pra fazer mão, palma da mão e costas da mão, vocês podem ver, né? Pode ser a mesma mão, mas se eu colocar uma linha aqui do dedão, tá? Essa linha aqui, eu tenho já a palma da mão. Se eu coloco unha aqui e não coloco essa linha, eu tenho as costas da minha mão. simples assim, porque o mangá não é detalhista, então eu posso simplificar tudo, tá? Ó, coloco unha, resolveu, ou coloco aquelas, os ossinhos, né, que tem aqui. É, aqui tem vários estudos de mãos, né, também, fechando, abrindo, isso é legal pra animação, mão aberta, fechada, mão de ursinhas carinhosas, outros tipos de mãos, né? Esse tipo de mão, eu confesso que aí sim é mais complexo, né? Um pouco mais difícil, mas vocês podem ver que tanto a mão quanto o pé tem algumas partes que a gente tem que deixar sem fechar a linha, nossa tendência é fechar a linha. Então, não sei se eu vou conseguir aumentar aqui. Ó, você pode ver que essa linha aqui minha do dedo não fecha em lugar nenhum, tá? E tudo bem, não precisa fechar, não é pra ser fechada, tá? Ó, essa linha aqui também do indicador com o dedão, não é pra ser fechada. a nossa tendência é fechar, mas não, tá? Então, tem coisa que a gente não precisa fechar. Aqui, mãos fechadas, né? Vamos fazer. Mão. Tem vários tipos de mãos aqui, né? Pinterest é uma maravilha pra pegar referências. E aí, tem o pé. tá? O pé, ele já é um pouco mais complexo. Se vocês forem ver, pé de mangá frontal, gente, ninguém sabe fazer. Nem Hayami Asaki, tá? É tudo estranho, assim. Principalmente Street Fighter, eu assistia Street Fighter Victory, parecia que eles estavam na ponta do pé. Era muito esquisito, tá? Então, acertou a erro de fazer pé, relaxa, gente. Se os próprios mangakás não acertam, vocês vão ter que acertar? Não necessariamente, tá? E explicar que dedo X é maior que dedo Y no pé? Esquece. Que pé tem que ser assim, esquece. Cada um tem um pé diferente. O meu pé, ele é um pouco mais fino, tá? Das minhas irmãs, é mais largo, por exemplo, né? Eu tenho o dedo indicador, não sei se dá pra falar, do pé é maior do que o dedão, tá? Meu dedinho quase não tem unha, por exemplo, ele é, o dedinho realmente é quase imperceptível, tá? Mas na planta do pé, né? A gente tem essa curvinha, tá? Se vocês forem fazer um pé de perfil, um sapato, né? Procurem fazer essa curvinha, se vocês não fizeram a curvinha, também não tem problema, é chamado de pé chato, que tem pessoas que tem, tá? E aqui tem vários estudos de pés, esse, eu vou te mostrar esse daqui, ó. Vamos ver, se você... Vamos ver aqui, tá? Esse daqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Vocês sabem me dizer o que que tá errado aqui? Deixa eu abrir o... Ó, aqui pra ver se estão escrevendo no chat. Ficou parecendo o tornozelo tá ao contrário, sem a curva do pé. Tornozelo tá ao contrário? Não pode ser, não eu parei isso. O que mais? Quem... Quem dá mais alguma sugestão? O que que tá errado aqui? Errado mesmo. Aqui nem dá pra dizer que tá certo. Os dedos todos iguais? Até aí não... No pé, tanto faz, tá? Porque tem pessoas que realmente tem pés assim. Parece que tá faltando calcanhar, né? Parece que a sola do pé dela tá muito chapada com a... com a base da sandália. Sim, calcanhar é um deles. O que mais? Aí, por conta do calcanhar, faz com que algo aí esteja errado. Se alguém estiver escrevendo no chat, vocês me falam, tá? Tá falando do pé que tem a sandália, certo, professora? Isso, do pé com a sandália. Isso daqui. Eu acho que é a posição do salto. Bravo. Por quê? Porque a posição do salto não tá correspondendo com o tornozelo. A falta do tornozelo também, né? E aí, meio que ele tá desalinhado com... com a parte do pé. Eu senti uma... como é que é o nome? Uma agonia, de certa forma, por conta desse... dessa uniforme... por conta dessa falta de uniformidade. Sim. Fica parecendo o pé direito ou esquerdo é o mesmo pé. Meio que também, é verdade. Meio... Como é que dá pra sentir isso? Mas posição... Pode falar. Não, o Diego tava falando aqui sobre a perspectiva no salto sem outro plano. Quer dizer que, tipo, ele tá sendo justificado essa posição por conta da perspectiva? É isso que ele tá querendo falar? Não. Ah, sim. Não, mas é... Só mesmo por conta do salto em si não tá correspondendo com o posicionamento do pé e aí, meio que tá como se ele tivesse entortado, como se a personagem tivesse entortado o salto quase pra cair. Então, eu não sei se isso foi... Quer dizer, poderia ser proposital em uma cena, né? Específica, quando a personagem tropeça e o salto quebra, alguma coisa assim. Talvez isso possa acontecer, mas... Não tá, não tá, não tá muito... Pelo fato de ser um estudo, não, não... A gente não pode criar tanto essa desculpa. Se fosse uma animação, um desenho, enfim, né, completo, etc., aí a gente até poderia criar essa desculpa. Mas é isso mesmo, né? O salto não condiz com a posição do pé. Na verdade, o salto, mesmo sem o pé ali em cima, tá errado. Porque se não... Se a pessoa, ela for ficar em pé aí, ela vai quebrar esse salto, ela vai perder equilíbrio. Esse salto, né, ele deveria estar... Isso é ergonomia. Vocês podem reparar os calçados. Ele geralmente tá alinhado com o calcanhar, que é onde a gente tem o peso do nosso pé, né? Então, o salto fino, por exemplo, se ele estiver um pouco mais na ponta, um pouco mais mais pra dentro, a mulher perde o equilíbrio. Tá? Hoje em dia, nossa mulher usa salto, né? Então, ele tem que estar alinhado, ele tem que estar no meio do meu calcanhar pra ele criar esse equilíbrio. E ele tá torto, né? Ele pode estar torto, tem saltos que são assim? Tem. Só que aí, a base deles é maior e tem uma curvinha aqui justamente pra sustentar esse peso, tá? Então, isso vocês precisam ter cuidado na hora que vocês forem criar os personagens pra ver se esse personagem tá equilibrado nesse calçado ou não, tá? Ó que pé bonitinho. Acabei de reparar aqui, ó. Que é muito fofo. Aqui também, ó. Meu filho faz isso bastante. Pega um pé, com o pé ele segura o dedão. Tá? E aí, aqui tem exemplos de pés de cartoon. Ah, é tudo cartoon, não é mangá, né? Mas servem, tá? Da perna, né? Lembra que eu falei da panturrilha? Acho que foi da primeira pessoa ali. Era 0001. Panturrilha, ela vai afinando até o meu tornozelo. Tá? Então, eu tenho que ter essa parte minha da panturrilha. Tem que ter, não, né? Porque lembra que eu falei da mão de quem que era, que era reta, que não tinha o punho? No pé também, eu não preciso ter tornozelo, né? Exemplo, como que é nome? Astrobóio. Ele é reto. É um robô, tudo bem, mas ele é reto, tá? Então, eu não preciso necessariamente ter. Mas a gente precisa conhecer, ter esse conhecimento justamente pra saber, tá? E é isso, porque daí o resto é mais silhueta, não sei o quê, que... Posições, né? Compartilhar isso aqui com vocês, que é bem legal esse estudo de posições, né? Que a gente faz. Eu acho legal que as pessoas tiram foto e você consegue em várias posições, etc., você consegue ter isso como referência, tá? É um belo de um estudo pra você perceber como funciona a musculatura, né? Posição corporal, tá vendo que aqui, ó, ela cria um equilíbrio, né? Ela entorta a coluna justamente pra ela se equilibrar nesse movimento da perna que vem pra frente, O quadril dela se desloca, né? Então, a gente cria alguns equilíbrios inconscientemente no nosso corpo, né? Se ela não fizesse isso, se ela mantivesse a coluna reta, ela cairia, tá? Poderia o equilíbrio. Tá? Até aqui, gente, ok? Ok? Uma dica. Mão é um pesadelo, pé também, perspectiva no salto, outro plano, parece que não vai voltar. Tinha uns desenhos antigos meus. O que que você falou, Diego, o perfil agora? É, porque a gente não tinha terminado, né? É isso? Vocês tentam me lembrar. Gente, minha cabeça tá meio... Eu tenho que treinar minha memória, voltar a ter uma... De novo. Voltar a ter uma memória boa. Onde que nós paramos? Vocês lembram quem que a gente parou? Acho que tinha parado no Brambila, né? Oi? Cadê o dele? Eu lembro que esse daqui a gente passou. Ele passou por esse? Esse eu lembro que passou. Esse também. Do Diego também foi? Do Diego não. Não lembro, pelo menos. Acho que foi bem para o Brinho Diego, professor. É. É o Brinho Diego. Vocês estão vendo que o Diego ele fez um perfil que se torna meio comum no lugar também, né? Então, a gente tem um perfil que você tem uma insinuação dos lábios, mas o risquinho da boca está um pouco para fora, assim, né? Você tem que estar cuidado realmente nesse movimento dos lábios, né? Isso é muito comum no mangá. Muito, muito, muito comum. Eu achei que está ok. Eu acho que aqui está ok. O pé, talvez, esse daqui que está lá atrás poderia ser um pouquinho menor. Parece que ele está maior do que esse. eu acho, me corrigir se eu estiver errada, tá bom? Ai, meu Deus, muito demais. Ok, deu, 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 deu. Essa linha aqui que você fez é aqui da clavícula? Sim. É? Então, está vendo que você tem aqui a linha dos seios? Você fez, está certíssimo, tá? Ele não está central porque eu estou vendo esse daqui em primeiro plano e esse daqui em segundo plano. Se eu vejo isso daqui aqui, a minha clavícula também tem que estar aqui, ó. Tá? não muito pra cá e sim mais pra cá, ó. E aí, essa linha, né, da clavícula com o ombro que ela, né, que vai seguindo, aí ela fica ok. Tá? Deu pra entender? Sim, professor. Deu, deu sortinho. O pé, né? O pé está bem estranho, né? Ali no fundo. Não, é só diminuir, eu acho que tem que diminuir um pouco o pé e eu acho que você não precisa, talvez, tá? Talvez. Não fazer isso daqui e sim só aquela linha aqui, ó. Sim, sim. Ó? Mas é um talvez, teria que experimentar. É que, na verdade, parece que ela está curvando, né, o pé, assim, né? Fazendo um movimento de torção do pé. Por isso que o calcanhar está mais sobressalente, né? Ah, é verdade. O calcanhar está... Mas o calcanhar está... Só que ele também está aqui, ó. Tá? Então, por isso que talvez eu não tivesse reparado. Mas, de fato, tá. Então, diminuir um pouquinho só e... Bem, talvez mesmo, só fazer aquela linha lá em cima, nos dedos, e não... É, se eu fosse refazer esse desenho eu diminuiria os pés, né? Como a Suela falou. E reduziria também um pouco as mãos também, que eu achei que deu uma exagerada aí. Acho que fugiu um pouco do... Mas aí poderia ser uma característica sua, né? Mas... Da época era. Mas, é... No caso do pé, esse pé que está torcido para trás, está dobrado para trás nessa perna, é... Esse dedo que... É... Só que esse dedo que está para fora, ele é o mindinho, né? Então, não teria esse traço aqui? Aí, eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Eu acho que não teria, não. Eu acho que não teria. É, então. Ele pode até ter, mas ele seria mais suave. Não assim, tum, tum, né? Seria mais suave. Esse é um daqueles desenhos que eu fui fazendo a estrutura e depois fui recortando. Eu botei dedo, botei os braços, né? Botei o detalhe, porque tudo eram desenhos bem volumétricos no início, né? Como se fosse um pé do Homem-Aranha, por exemplo. Aí, depois que eu fui apagando, colocando os pés, as salências dos ossos, ali, a parte da... da sola do pé, ali, o detalhe da sola do pé, só para ir diferenciando um pouco, porque, como um desenho só de traço, não tem como dar o volume, né? Não, para mim, até isso não me incomodou, assim, talvez não esteja, assim, correto, correto, mas não me incomodou. Eu só sinto falta de um volume aqui, ó, né? Ainda mais se o pé estiver fazendo esse movimento, né? Ele... amassaria, né? É, os dedos deles que forçam mais isso daqui, né? Eu acho que a tentativa foi justamente fazer isso com essa linha que sai do mindinho do pé, essa curvinha, mas não ficou bem claro, ficou meio confuso, né? Mas, em geral, assim, eu gostei, né? Achei bem bacana, bem legal. Alexa. Ó, aqui já é um outro estilo, né? Que a Alexa traz, que é não ter nariz. Super ok, né? Tipo, a gente, tipo, eu sou apaixonada, tá escrito apaixonada, por isso que eu falei apaixonada, mas eu ia falar assim, que eu amo dar aula de desenho, de mangá, né? Mas, é muito, muito, muito difícil mesmo, porque tudo pode e nada pode, tá? Então, nesse desenho da Alexa, por exemplo, né? Eu posso ter um desenho sem nariz, né? Se eu falar pra ela, faltou nariz? Não, tem vários mangás que são assim. A única coisa que talvez eu mudaria, né? Que existe um coração aqui no olho dela, né? Esse coração estar um pouquinho mais pra frente, né? Ou seja, uma parte desse coração estar aqui na frente do globo, o globo ocular é legal, né? No globo ocular, né? Como se ele fosse a íris. E a íris é, como eu tinha explicado, ela vai ficar metade aqui. Então, você não precisa colocar metade do coração ali, né? Você pode apresentar outra partezinha pra gente enxergar que é o coração, mas fazer com que ela esteja grudada aqui, ó. Deu pra entender? A mesma coisa, né? A íris, ela tem que estar aqui, ó, né? Acho que eu já tinha explicado anteriormente, mas ela tem que estar aqui no... no... A gente tem o globo ocular, né? Que seria uma parte de um semicírculo, e como a íris também é um círculo, ela tem que ser semicírculo, vai estar grudada no globo ocular. Deu pra entender? Vocês estão escrevendo no chat? Quero comprar seus mangás, Alex. Vocês estão conversando aí ou ali? Falando com vocês. Sem ser assim, ela poderia ver quando depois entreguei ontem, só. Estão lá em cima. O de perfil, Alex? Ah, tá. Eu dou um F5, tá? E Kaique, né? Pode... Bom, eu consegui almoçar no meio que no horário hoje. Tá, Giovana? Talvez, bem, talvez. Também não é algo assim, muito... Ela só tá com um biquinho, né? Tipo, oui, falando francês, né? É francês. E, né? Talvez diminui um pouquinho esse biquinho. Como que você diminuiria? Você não faria essa linha... Estou falando agora com o biquinho, né? Você não faria essa linha aqui pra cima, né? Ela faria um pouquinho mais pra baixo pra não ter esse biquinho. Fazendo o de cima você consegue corrigir já o de baixo. Você consegue visualizar como corrigir o de baixo, tá? Mas não é algo assim que atrapalha nem nada. Só acho que tá com um pouquinho mais de biquinho, mas... Nada assim, desorbitante, sabe? Gostei. Cedo, Ita. Gostei. Lindo. Um nariz bem diferente, né? Um pouco mais exótico no sentido de ser diferente. Talvez essa parte do olho aqui embaixo, tá vendo que ela fica muito próxima, né? Da pálpebra. Ele é quase que uma diagonal aqui, ó. Ele teria que estar um pouquinho recuado. Acho que daí ficaria melhor. Tá? Mas é algo assim que... Imperceptível. Tá? Esse é o meu. Esperto, né? Escondendo o nariz e a boca com uma máscara. É do personagem mesmo, né? De Boku no Hero. Tirando a máscara, fora a máscara, assim, o resto, o olho, testa, né? Cabeça, orelha, pescoço, tá super ok. Do Lucas, que tal vez a orelha poderia estar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Dar um pouco mais de maxilar aqui, e aí ter a orelha um pouquinho mais pra cima, não tão pra baixo, tá? Lembrando que, né? O Samu Tezuca fazia a orelha dos personagens mais pra baixo. Bem bonito isso daqui. É bem bonito mesmo. Uma expressão bem diferente. Me lembrou alguém que eu não sei dizer quem é, tá? Mas me lembrou alguém. Bonito, da Maria. Bem bonito. Sensei, só pra saber, né? Essa aí a gente tem que fazer do feminino e masculino? Isso. Esqueci de mandar o feminino. Você pode mandar daí qualquer coisa, a gente vê na próxima aula. O do Murilo. Murilo, né? Eu só acho assim que, se lá o anterior... Pô, realmente com a memória fraca. Porque eu falei, né, do biquinho francês, de estar um pouquinho pra frente, o teu também está, tá? Então, diminui um pouquinho mais. O teu dá pra perceber um pouco mais, né? Não é tanto um biquinho, mas é mais essa parte, né, da mandíbula e do maxilar pra frente. Então, ele tá um pouquinho mais pra trás, tá? Ou ele pode ser reto aqui, né, numa diagonal, ou você diminui um pouco mais. Aí eu acho que fica melhor. Tá? É esse que a gente viu. De quem que é esse? Evelyn. Gostei, achei lindo, assim, o tratamento, né? Eu só acho, assim, que essa parte aqui do nariz com a boca, né, tá muito enfatizado, né, tá muito pra dentro aqui. Se for menos... Gente, o desenho ficou lindíssimo. Então, diminui isso, né? Não precisa ser tão lá pra dentro, tá? Fazer um pouquinho mais suave aqui, fica melhor. Mas o desenho tá lindo. Lembrou um pouco os desenhos do Samu Tezuca. Da Ana. Da Ana é assim, ficou super lindo também, só que eu acho que pode fazer a mesma coisa que eu comentei em alguns, que é essa parte aqui debaixo dos olhos estar um pouquinho mais recuada, tá? Então, tá vendo, né? Ela tá com a cabeça meio levantada. Os olhos estão muito... Como se estivesse pra cima, né? Em vez de estar assim, reto, na diagonal, acompanhando essa linha aqui do rosto, ele tá um pouco mais na diagonal. Então, puxar essa linha um pouco mais pra dentro, e aí, consequentemente, essa linha dos cílios de baixo vai até pra cá, ó. Um pouco mais recuada, ok? E aqui a parte da orelha. Eu acho que seria mais isso. A orelha eu teria que ver em relação ao resto dela, né? Porque só assim até parece que eu teria que diminuir, abaixar um pouco mais a orelha. Mas aí dependeria da parte de cima da orelha, tá? Pra dizer algo. Da Helena. Eu acho que... Não sei se vocês conhecem, tinha tanto o documentário quanto o filme, os dois filmes, né? No Netflix, que é o Cristal Mágico, né? Ele é feito tudo com bonequinhos, tudo é bem bonitinho, lembra bastante, tá? Eu só acho que talvez... Eu só falo talvez, né? Mas porque eu não gosto de afirmar muita coisa em desenho. Recuar um pouco mais essa parte aqui, né? Da face, tá? A gente tá muito pra frente o de baixo, não é o de cima, tá? Então, tem uma linha aqui, inclusive. Vou fazer um recuo aqui, ó. Eu acho que já fica super ok o desenho, tá? E os olhos, né? Parece que esse oval aqui dele tá muito frontal, né? Então, fazer ele mais como se fosse um semicírculo, tá? Acho que tá ok. Talvez a orelha da moça aqui esteja um pouco pra cima, também dependeria de ver o resto da orelha, mas, né, é bem, talvez... Hum, lindo. Ficou bem legal. Super adoro. É, Merody, né? Ou a... É. Ou a outra, não lembro. Mas eu super gosto do desenho do Deji Matsumoto. Ficou legal também. Ela tá vendo? Tem menos testa, e a cabeça tá um pouco... Não é achatada, né? Mas ela não tem tanto cabeça aqui em cima, né? E tá super ok. Tá super jóia, assim. Tem um desenho chamado Silent Mobiles, que é assim, né? Que eu acho fantástico. Porque até então eu dava aula e explicava pros alunos que tinha que ser bem alto, não sei o quê. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ok, nunca mais vou falar isso, que tem que ser alto, né? Porque nem todos são. E o teu aqui, ele tá casando bem. Essa... É... Testa pequena, e essa parte de cima, né? Da cabeça, topo da cabeça, é um pouco mais achatada. Casou super bem. Talvez seja uma combinação com o nariz, com a face, né? Mas eu acho que ele ficou bem harmônico. Ah, eu gostei, Wesley. Ficou bem legal. Só talvez o olho esteja um pouco para frente. Esse parte é particular. Eu acho ele muito queixudo. Só pode vibrar um pouco mais queixudo. Ah, eu não achei queixudo. Eu gostei. Só o olho realmente parece que tá um pouquinho saltado. Se você fizer só o de cima, um tracinho para cima, já resolve, tá? Esse daqui... Não sei de quem que é. É meu também, só que aí ficou diferente o traço. É, ficou bem diferente. Bem diferente. Aqui eu acho que se a gente esquecer o corpo, até aí consigo visualizar bem a cabeça, né? Entender bem a cabeça. Mas com o corpo tá faltando o ombro. Aí parece que ele tá com a cabeça muito grande e o corpo um pouco pequeno, tá? Esse é teu também? Não. É meu. Meu quem? Meu aqui. Eu postei agora. Ah, tá. Ficou muito bom. É que eu não tô... Eu não tô visualizando o chat nem nada, né? Tô só visualizando o drive. Aí não sei quem é. Mas ficou muito bom. Você copiou? Copiei porque eu não me garantia de fazer os cabelos. Não, tranquilo. Mas ficou muito bom. Muito bom mesmo. Aqui é a mesma coisa que do Wesley. Ou é do Wesley? É meu também. Então, Wesley, ela também tá faltando o corpo, tá? A cabeça tá muito grande, tá? Mas assim, em termos de perfil tá super ok. Só tá faltando realmente a relação do corpo. Acabou já. Beleza. Vou fazer mais. Foi todo mundo? Ou tá faltando alguém? Eu enviei o meu desenho também recentemente, professora. Ele tava lá em cima, eu acho. É esse bem daí. Esse quê? É. Lembra também os desenhos do Samu Tezuka. Né? É... Eu super gostei. E assim, tipo... Vou falar duas coisas. Você pode aceitar qualquer uma delas ou as duas, tá? Todo o teu desenho, ele tá sendo puxado pra cá, ó. Ele tá fazendo uma curva. Então, é... Tudo bem, né? Eu não ter uma nuca muito desenvolvida aqui, né? Ela tá um pouco mais recuada porque todo o cabelo, né? O olho, o queixo, tá tudo sendo puxado pra minha frente. Então, isso você acaba criando um tipo de linguagem, tá? Mas, também existe um outro tipo que aí sim eu teria que ter a nuca maior aqui e aí o resto do cabelo pra cá, tá? Então, tem esses dois pontos que você pode pensar, né? Ou um, ou no outro, ou nos dois. Puxar o cabelo um pouco mais pra trás, certo? Isso. Porque, a princípio, eu sinto falta de um volume aqui da nuca. Sim, sim. Eu também fiquei pensando a mesma coisa. Depois, quando eu fui terminar o desenho, aí eu tirei a foto e eu mandei. Depois eu olhei. Aí eu fiquei pensando... Hum... Poderia melhorar um pouco mais em relação ao cabelo pra dar uma... Pra trazer a cabeça pra ter maior proporção, assim, com o todo. Aí, depois eu fiquei pensando em outras coisas também, com o olho. Não sei se a senhora pode falar mais sobre o olho também. Não sei. Posso melhorar depois, mas, enfim. Olha, eu gostei muito, talvez... Nossa, gente, aí vocês vão falar assim, a palavra que a sensei mais fala, talvez. Né? É... Porque, ó, a pálpebra tá pra si, tá na frente, né? O globo ocular, a íris, tá tudo ok. Talvez essa linha aqui estivesse que estar um pouquinho mais pra frente, mas não é nada, assim, que me incomode. E aquilo que eu falei, como tudo tá sendo puxado pra cá, tá fazendo uma semicircunferência, né? O queixo, os olhos, o cabelo, eu não sinto, eu sinto e não sinto tanta falta da nuca. E aí, cabe a vocês saber se você quer continuar com esse estilo ou não, tá? Porque eu achei que ficou muito bonito, assim, esse puxado aqui, de repente, você pode trabalhar com a roupa também, né? Então, mas aí é uma questão sua de aceitar isso ou não, né? Alguém tá falando? Ok. Obrigado, Fissão. Ok. Faltou mais alguém, gente? Espera, faltou o meu também. Ai, Jesus. Qual que é? Eu acho que é o terceiro. Esse? Isso, é o terceiro. Nossa, Ana, tem uma hora que aumenta demais. Ah, no teu caso, aqui é cabeça raspada, né? Isso. Parece. Só acho que essa parte aqui, ó, né? Do nariz, né? Com o lábio, tá longo demais. Tem pessoas que são assim, tá? Mas eu acho que se você começar, né? Você fez essa partezinha, o lábio, ok. Aí o teu lábio ficou longo demais também. Ele pode ser, né? Você pode diminuir aqui um pouco. Começa o lábio aqui e já vem pra boca. Tá? Então, a boca ficaria um pouco mais pra cima. O lábio não ficaria tão grosso. Se você, pra você perceber se o lábio tá muito grosso ou não, crie realmente o lábio aqui, ó. Aí você vai ver se ele tá grosso ou não, tá? Tem pessoas que têm lábio grosso também, né, gente? Vem com venhamos. E essa parte aqui do outro lábio, né? Aí é o lábio e o maxilar tá muito pra frente. E teria que tá um pouco mais pra trás, tá? Ou seja, isso teria que tá pra cá, aqui, aqui e aqui, tá? Equado. Deu pra entender? Deu sim. Mas o resto, assim, a cabeça, o ouro, o nariz, tá super ok. Essa linha aqui, ó, se for as narinas, né? Narina do nariz, teria que tá um pouquinho mais pra baixo. Mas nos mangás a gente vê só um risquinho aqui também. Também pode ser. Mais algum, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Isso daqui. Tá ok? Ok, gente? Ok, professora. Marco, vou usar, talvez, usar o, talvez, da sensei. E alinhar o centro do olho com o final do nariz. O que tu achas? Eu curti o que, gente? Tá, adorei no papel. Que diferente. Gente, eu não sei se eu vou conseguir dar uma parte da teoria agora, tá? Se vocês quiserem, eu dou. Ou a gente deixa pra semana que vem. Eu não pensei em nenhuma atividade pra vocês entregarem agora. Ah, tinha alguém que eu não respondi. Eu não respondi alguém. Não lembro quem que foi que eu não respondi. Desculpa, eu lembrei isso agora. Mas aí eu vou pensar numa atividade pra vocês fazerem, tá? Até, na verdade, eu tô pensando. Mas vou colocar lá no grupo. Tudo certinho. Que não é, na verdade, não é pra vocês desenharem. Seria mais pra vocês verem e trazerem. Tá? Não é, não precisa desenhar. Que daí é mais em relação a... A gente sai um pouquinho da parte de figura humana. De personagens, desculpa. Dos personagens. E a gente começa a entrar agora na parte da quadrinização. Dos quadrinhos, tá? Que é bem gostoso. E vocês vão ver que vocês podem usar e abusar, tá? Vou precisar sair daqui a pouquinho. Amanhã é dia das mães. Minha mãe tá me visitando. Vou curtir o fim de semana. Corretíssimo, tá? Eu também... Talvez eu tenha que sair um pouquinho antes, gente. Porque eu tenho que ir na farmácia que fecha daqui a pouquinho. Tá? Então, é uma farmácia de bairro. Então, por isso que ela fecha mais cedo, tá? E eu tenho que comprar remédio meu que já acabou. Então, tudo bem. A gente encerrar por aqui. E eu dar continuidade... Só me lembra, tá, gente? Minha cabeça realmente tá muito ruim. E dar continuidade da... Na verdade, de teoria eu falei. Mas eu não falei da história do mangá, correto? Não. Né? Pra falar da história do mangá. Daí eu dou essa parte da história do mangá. Passo essa atividade pra vocês que vai ser um pouco... Não precisam desenhar. Mas sim trazer elementos, tá? Que aí a gente já vai começar com a ideia da paginação. Como funcionam as páginas do mangá. Que, sério, gente. É a parte mais gostosa do mangá. É a parte que eu mais curto, tá? Então, a gente se vê na semana que vem. Vou tentar responder as mensagens tão pendentes. E desculpa não ter ficado meio ausente no grupo e tudo assim. Mas foi um... Umaranhado de coisas pra mim pra eu tentar ajustar em relação a... Ao retorno ao trabalho, né? Espero que melhore, prof. A você do estilo chique que adotou. Viva a aula da faculdade pela manhã. Como assim, estilo chique que adotou? Parece, professora, você tá... Parece que vai sair. Tá com um brinco, com a roupa. Falei, nossa, acho que foi aula da faculdade de manhã. A professora já se arrumou. Ficou diferente da nossa aula. Sentiu uma diferenciação. Foi. Mas é, deixa eu parar aqui a gravação e dar conta pra vocês.